Hinaldo BS pergunta Tio Chico, agora que o mundo está focando nas elétricas A gente não deve estar Não deve estar uma estagnação Não deve ter uma estagnação em motos novas nos próximos anos E vamos ficar apenas com mais do mesmo Hinaldo Eu acredito que sim Mas ainda temos alguns anos aí Eu penso assim como você, Hinaldo Mas eu vejo que existem alguns fatores externos A exemplo dessa guerra que está rolando Por mais que a gente pense Cara, mas é uma guerra de Rússia com o crânio Uma coisa menor Está impactando no globo É porque tudo hoje é interligado Nós temos uma economia globalizada Um país depende do outro Um produto é fabricado num outro país Não existe aquela coisa de um país desenvolver tudo Com exceção da China Que desenvolva tudo e fabrique tudo Não tem mais Então os países têm uma interdependência Isso gera exatamente esse balanço Então quando tem uma guerra como essa que está rolando Com dois países Um que é produtor de petróleo E que tem uma influência nos países desenvolvidos Como os europeus E que influencia em toda a cadeia produtiva também Vem de microchip A exemplo do Paládio Que é a Rússia E no caso do Neônio Da Ucrânia Que acaba afetando a produção de microchip Isso aí acaba abalando A estrutura de alguns países Que fabricam motocicletas E todo o mercado consumidor também global Isso eu estou falando de uma forma muito genérica Muito simplificada Então esse fator Que agora a gente está passando Eu acho que ele vai gerar Um certo Um certo adiamento Da eletrificação Porque o mundo Não está pronto para a eletrificação 100% Os países europeus estão com deadline aí Alguns já signatários De 2030 não se vende mais veículo a combustão Mas e se não tiver solução para geração de energia? Se não tiver solução para infraestrutura Se não tiver solução Para como ter uma carga mais eficiente E uma maior autonomia dessas baterias Dessas células de energia E desses veículos Se não tiver uma solução para veículos mais acessíveis Mesmo que a gente pense em veículos Que a gente não compre mais Como os globalistas dizem Você não vai precisar ter nada Você vai ser feliz sem ser dono de nada Isso que está falando são os globalistas E aí você vai alugar um veículo Você vai ter um plano lá Mensal que você vai pagar E você vai ter o carro que você quiser De acordo com o plano Eu acho que tudo isso vai ser adiado Com todos esses eventos aí Que fazem com que tenha essa ruptura Na linha que já foi pensada Que esses países desenvolvidos Pensaram e impuseram para o resto do mundo É isso aí e dane-se Então com o fator guerra Esse fator disruptivo de uma guerra Abalou toda a estrutura O dólar estourou Quem imaginava no ano passado Você ter um dólar Desculpa, o petróleo Quem imaginava No ano passado o petróleo estourar O preço explodir por causa de uma guerra E isso afetar países desenvolvidos Como os Estados Unidos Que os caras fazem xixi no tanque Que é barato E que afeta lá Está afetando o preço do combustível E isso afeta demais A popularidade do presidente Esse é o ano eleitoral Para o Congresso Nacional Americano O presidente está de olho Esse é o ano eleitoral aqui no Brasil O presidente também está de olho no preço do combustível Porque o combustível move o mundo Os veículos a combustão ainda movem o mundo Então não adianta a gente ficar pensando Que vai ser tudo feito a toque de caixa Vamos parar os veículos a combustão Não teremos mais motos Aí trazendo para o nosso universo Acabou, não vamos ter mais moto E é isso O que eu acho é que nós não teremos realmente Um desenvolvimento maior de motores a combustão Não teremos um desenvolvimento Nós teremos aí um desenvolvimento De novas motocicletas baseadas em plataformas já existentes Vou dar um exemplo A MT-09 A gente já tem aquela plataforma Aquele powertrain da MT-09 Então pode ser que a Yamaha Ela lance novos modelos Em cima dessa plataforma da MT-09 MT-07 A Yamaha lança novas motos Em cima dessa plataforma da MT-07 A Honda Ela está aí pensando já nisso Usando a plataforma da 1000 Da Da 1100 Para várias motos Presta atenção É só vocês ficarem ligados A Honda ela está fazendo muito isso Ela pegou Lançou a Africa Twin Lançou a Rebel 1100 Ela está agora com um projetinho Para fazer uma Naked Mais Old School Uma Café Racer E uma Uma moto Acho que carenada Meio Old School São projetos que a Honda tem Usando a plataforma Desse powertrain 1100 Que é excelente E que ainda você pode colocar o câmbio DCT Isso eu estou dando um exemplo A Kawasaki Tem uma plataforma De um motor quadricilíndrico 1000 Tem a plataforma Que eles estão usando Para caramba A plataforma excelente Que é a 650 Que eles estão fazendo a RS Estão fazendo a Ninja Estão fazendo a Versys Então É Eu acredito Muito nisso Que você está falando É Deixa eu só voltar O nome do inscrito O Hinaldo Hinaldo Eu acredito também nisso Que você está falando Mas Eu acho que isso foi um pouco mais adiado Por causa desses eventos Esses eventos Hoje Eles geram Uma Um atraso Nessa mobilidade elétrica Não estou dizendo que não vai existir mais mobilidade elétrica Galera Vai ter É inevitável E eu não sou contra a eletrificação Muito pelo contrário Quem já andou de veículo elétrico Sabe o quão legal é você receber Você ter aquele torque lá Imediato Cara É É muita adrenalina É muito massa Gente E eu recomendo a todos vocês Testarem o veículo elétrico É muito legal Não é ruim Claro que a gente perde aquela coisa sinestésica A questão do barulho Do movimento Da vibração A gente perde isso Mas em compensação Você ganha torque Você ganha cavalaria Você ganha torque imediato Você ganha mais economia Você tem um veículo com menos peças Eu não vou nem falar naquela coisa eco chata De menos poluente Blá 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 Porque tem muita coisa aí Que não é verdadeira Nesses argumentos É muito fake Mas quando a gente fala de maior Um veículo mais racional Com menos peças Menos peças móveis Menor custo de produção É verdade Hoje o que que é um problema De um veículo elétrico São as baterias Autonomia A autonomia A carga O tempo de carga A infraestrutura Para você Ter Gerar energia Gerar energia Transportar energia Para as suas motos Menos vão investir Menos vão investir em desenvolvimento distante, não sei se vamos pegar isso mas deve caminhar pra isso vão existir motores a combustão veículos a combustão mas vão estar ali junto com carros elétricos outros veículos elétricos a gente fala de eletrificação, de que o pessoal acha que a gente é contra, eu não sou contra tem pessoal que falando assim parece que você é contra mas não é contra, é variando a realidade o mundo tem capacidade pra poder super energeticamente tudo é esperar não é um momento pra veículo elétrico veículo elétrico é pra entusiasta no momento é pra entusiasta, quem tem dinheiro pra poder gastar muito num veículo que vai te levar na padaria abraço concordo Davi muita gente acaba confundindo, achando que eu não gosto de veículo elétrico que eu sou contra a mobilidade elétrica eu sou simplesmente racional racional eu estou sendo prático e eu concordo em parte com o que você está dizendo eu não acho que a gente não vai enxergar isso a gente não vai vivenciar cara, a Honda ela tem no seu plano de negócios a conversão 100% dos seus veículos 100% a todos os veículos do seu line-up todos carro, moto, tudo tudo, tudo que eles têm até avião mesmo motor motor, de avião, de aeronave o baralho elétrico 2040 2040 eu vi esse planejamento estratégico 2040 pra Honda Honda Global esse é o deadline da Honda todos os veículos 100% do seu catálogo estará eletrificado então não é assim também tá ah, vamos demorar tipo, a gente não vai ver esse switch não nós veremos sim mas eu concordo que pode ser que a indústria realmente faça um combustível mais eficiente pra poder atender esses motores atuais mesmo e essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube pessoal, muito obrigado o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado